O cantor teve um carro arrombado e os criminosos acabaram levando todos os instrumentos de trabalho dele. O músico pede ajuda para recuperar o instrumento de trabalho. Vamos acompanhar nessa reportagem da Thaís Aureliano? É muito difícil a vida do músico, sabe, na Paraíba. É muito complicado. Você sofre para comprar material caro. Não é barato o nosso material. Não é barato aquilo que a gente gasta para fazer. A gente passa muito tempo tocando, cantando, para ganhar alguma coisinha. E aí você vai investindo, comprando seu próprio material. Ontem eu toquei lá no Tubarão. Fui maravilhoso lá, como sempre. Cheguei tarde em casa. E aí fui dormir, acordei hoje cedo, fui para o ensaio da orquestra do Nordeste. Ali no centro histórico, deixei meu carro parado. E aí, quando eu voltei e terminou o ensaio, quando eu voltei do ensaio, meu carro estava assim. Foram mais de 20 anos de música para a Beni conseguir comprar os instrumentos e equipamentos necessários para se apresentar. Ele toca piano, violão e sanfona. Não é só o bem material, mas toda a história que foi para conseguir aquele material de trabalho, de noites mal dormidas. Às vezes deixar de comprar uma roupa, às vezes deixar de fazer um lanche com a esposa, que ela me cobra bastante. Às vezes a gente sai um pouco, mas ela também se sacrifica muito para a gente ter adquirido aquele material e ser perdida de uma maneira tão rápida e tão inesperada, na verdade. Mas na manhã do último sábado, teve o carro arrombado. E parte do que usa nas aulas e shows, furtada. Um prejuízo de mais de 4 mil reais, fora os danos do veículo. O crime aconteceu enquanto ensaiava, junto com a Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste. O carro estava perto da Praça Antenor Navarro, no Centro Histórico de João Pessoa. Eu estava no ensaio da Orquestra de Sanfona Balaio do Nordeste, eu cheguei às 9h20 da manhã. Deixei meu carro ali do ladinho da Praça Antenor Navarro, porque o horário de 9h, o comércio ainda está bem aberto. Tem muito carro, local difícil de estacionar. E aí eu entrei para o ensaio, a gente está ensaiando os novos espetáculos da orquestra, para esse ano de 2024, para o nosso San João, que é muito forte aqui na nossa Paraíba, no nosso Nordeste. E ao sair do ensaio, logo eu percebi que o carro estava com a janela quebrada. E aí, a princípio, eu não tinha notado, eu só lembrei do violão, do meu violãozinho, né? Que eu tinha feito um show um dia antes, à noite, lá na orla do Cabo Branco. E eu só lembrei do violão, no primeiro momento. A sanfona estava comigo. Depois que eu entrei no carro, foi que aí a lembrança, ele disse, caramba, eu deixei minha mesa digital, deixei meus microfones. E aí veio aquela sensação de impotencialidade, desespero. Impotente diante da situação, fez um vídeo e postou no Instagram. Fico agora sem saber o que fazer, porque tenho eventos, tenho coisas para fazer e sem meu material. Infelizmente, quem fica no prejuízo é a gente que trabalha com música, é a gente que trabalha para fazer alegria. E aí, quando a gente tenta montar tudo de novo, né? Infelizmente, acontecem essas coisas. Alunos, músicos e até desconhecidos procuraram Beni para ajudá-lo. Para ele, a solidariedade é o maior presente de aniversário, já que completa 35 anos no domingo que vem. Quando eu coloquei no Instagram, foi mais uma questão de desabafo meu. Nunca na minha cabeça eu quis que tomasse uma outra proporção. Foi que eu conheça a nossa classe de músicos. Eu sei o quanto é difícil para a gente, sabe? Estar ali, preparar um repertório bacana, preparar um evento bacana, a gente quer oferecer o melhor para as pessoas que também estão ali para curtir uma boa música, curtir um bom momento com suas famílias. E pensar naquilo ali, para mim, foi revoltante. Tudo que eu e minha esposa passamos para adquirir. Então, foi um momento mais de desabafo, de raiva, né? Por mais que eu seja cristão, tenha minha fé, mas ali foi um momento que realmente me deu muito desespero, né? E aí muitas pessoas, ó, faz uma caixinha, faz aí, não sei o quê. E eu não queria, eu fui muito redundante com isso. Eu não queria, mas aí o pessoal disse, ó, você tem problemas com o seu carro, você tem os danos que foi causado, né? Pelo menos isso lhe ajude. Então, não fui eu que fiz, foi outras pessoas que fizeram e aí divulgaram. E como já temos divulgado, eu aproveitei e compartilhei também quantas pessoas abriram o coração. E se essa corrente solidária for grande, mesmo na dificuldade, ainda vai incluir mais um beneficiado. Depois eu vou olhar isso, né? Vou comprar o material que foi danificado, que foi ajeitar o carro que eu preciso. Vou comprar o material que precisa, vou divulgar tudo que entrou das pessoas que doaram. E se eu conseguir comprar tudo, eu vou fazer, do resto que sobrar, vou fazer uma doação para uma menina que tem um filhinho, que ele tem um problema de saúde e ele precisa muito de uma cadeira de roda. Então, do montante que sobrar, eu vou repassar para ela, para que ajude pelo menos com um pouco da cadeira de roda que ela precisa, o leite do ele, que é muito caro. Então, vai ser para essa mãe que eu vou repassar o resto que sobrar do montante do material que eu consegui adquirir. Parabéns, inclusive, pela atitude dele, que é uma atitude generosa de olhar para o próximo. Inclusive, eu não sei o que é que justifica alguém, né? Fazer um prejuízo desse a um trabalhador dessa maneira. Atenção, eu estou com o Betinho chamando agora, porque um homem suspeito de praticar vários assaltos acabou morrendo após trocar tiros.